A palavra que pode pertencer a diversas classes gramaticais, como substantivo, quando vier com a palavra um antes e com acento circunflexo. Um que tem o sentido de algo, ela tem um que de mistério, tem algo de mistério. Quando intensificar um adjetivo é um advérbio, por exemplo, que linda ela é, o que intensifica o linda. E quando intensificar um substantivo será pronome indefinido, como por exemplo, que bagunça é essa? Então, além de ser pronome relativo, conjunção integrante, conjunção explicativa, ou além de participar de locuções conjuntivas, pode ser substantivo, um que, com acento circunflexo. Advérbio, quando intensificar um adjetivo, pronome indefinido, quando intensificar um substantivo. E não é só isso, também pode ser uma interjeição, como que, com ponto de exclamação e acento circunflexo. Sou o professor Dilson Catarino, aqui é gramática da língua portuguesa, pode confiar.